Sete Lagos vai receber um mutirão de mamografias. A ação da Secretaria Municipal de Saúde vai ser realizada nos dias 23 de março e 6 de abril. São mutirões de mamografia no Centro Estadual de Atenção Especializada. A unidade fica na rua Chácara 45, no bairro Progresso. Os exames estão disponíveis para mulheres a partir de 50 anos ou com indicação médica. Serão duas manhãs de sábado, quando a unidade receberá pacientes agendadas por unidades de atenção primária. Para agendar o exame, as mulheres devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa, receber as orientações e fazer o agendamento. No mês passado, a Prefeitura adquiriu um moderno mamógrafo para o Centro de Atenção Especializada. Um equipamento de ponta dotado de alta tecnologia, onde os exames de imagem têm grande precisão diagnóstica.